e olha só o que chegou aqui ó o meu microfone calibrado e agora sim eu vou conseguir fazer as medições da minha caixa de som esse aqui que eu peguei e não usb o porquê que eu escolhi essa eu não preciso ligar ele na mesa de som ele vai ligado diretamente através do usb no computador ele já tem uma placa de som dentro dele se não precisaria ter uma mesa uma captura de áudio para ligar com isso aqui eu ligo o microfone diretamente no computador ele já vem aqui com o software e não vejo a hora de testar assim que eu voltar para o brasil eu já vou colocar isso aqui em operação